Música 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 Vamos, pessoal, vamos nos provocar todo o serviço, vamos nos provocar, todo o sucesso. Muitos ouvintes estão na fecha, mas realmente também não estaria em faturamento de ônibus. Nós vamos acertar com isso, vamos lá, vamos provocar, pessoal. Queremos o nosso dinheiro, queremos o nosso dinheiro, queremos o nosso dinheiro. Agora, seu Brasil, vamos todos nós, pagamos essa conta. O nosso trabalho, o trabalho, o trabalho, vai ganhar mil reais por mês. Enquanto ele está, vai pagar quatro dias toda semana, vai ganhar mil reais. Isso aqui é um abraço. Vamos lá, pessoal, vamos nos provocar. Todos nós pagamos essa conta, todos nós vamos deixar aqui outro não. Vamos fazer barulho pra ti. Vamos virar, todo mundo. 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 O Pai do Sul é o prédio do Sul! A solução do Sérgio Lourdes é o camaradinho do Pai do Sul! Vem que faz isso! Os abuso são chamadas de rosa, de canhanço, e o povo brasileiro não é isso! Vamos, você vai, cara, pessoal